Olha aí a motinha que a gente montou junto na live, esquentando ainda, primeira partida do dia, sereninha na lenta, top né? Vocês acompanharam aí o passo a passo montando esse motor completinho, vamos conferir aí se a regulagem de embreagem deve estar legal, um pouquinho alta, porque o dono na hora que ele pega a moto ele só quer andar, então a gente já vai dar uns ajustes, né? Acabei de bater uma água na moto, sereninha, quietinha, origem Nelson. Vamos falar um pouco sobre o orçamento desse motorzinho aqui, o quanto o cara gastou para deixar esse motorzinho novo de novo, zerado, pronto para a outra. Vou mostrar para vocês as peças que foram trocadas ali, lá na bancada, então a motinha está pronta. Vou marcar a quilometragem para ficar registrado, 2.213, ele trocou o painel pelo jeito, então tem 2.213 km rodado no total. Eu vou pedir para daqui 500 km ele vir, trocar o óleo da moto, se ele achar que tiver muito barulho de válvulas a gente pode fazer uma regulagem, tá? E depois disso, andar os seus mil quilômetros, já falei, deixa eu desligar aqui, eu já falei em alguns vídeos sobre amaciamento de motor, como funciona. Um motor novo desse jeito, os primeiros 500 km são cruciais para o motor, quanto mais se acelerar, mais vai riscar o seu pistão, muito mais rápido ele vai começar a fumar. Porque a folga ali está pequena, não só ali, também na biela, no caso aqui foi trocada, as válvulas, tudo foi trocado ali, é bem dizer, é tudo novo. Então, os primeiros 500 km ele vai andar na manha, igual o tiozão, é o que eu vou passar para ele, é claro, vai depender dele, vai depender dele se ele vai andar na boinha ou não. Então, a moto tem 2.200, a hora que a moto tiver 2.700, ele vem para cá, a gente troca o óleo, faz uma regulagem de válvula e a partir daí ele pode começar a andar um pouquinho mais, tá? Mas lembrando, quanto mais de chava ceder na moto, menos ela vai durar, por isso que a moto aí ela tinha, sei lá, uns 20 mil km rodado, não sei. Olha, a moto é 2020, devia ter uns 20 mil, se eu não me engano, ele comentou comigo e a moto já bateu o motor, né? Então, ó, o grau de chava tem que tomar cuidado com a motoca, gastou bastante. Mas não dá nada, é gosto, cada um tem o seu, gosta da bololô, né? Dá para ver pelo nível da placa, da traseira aqui do menino, ó. Eu também gostei muito, gosto ainda, só não aplico com constância. Mas é aí, motorzinho zero, origem Nelson, pronto, o grau de chava. Vamos lá para o orçamento? Pessoal, eu coloquei as peças que foram trocadas aqui, ó. Tudo aqui, não, o papel higiênico não foi trocado, não, eu uso para limpar motor, tá? Vamos lá. Aqui no kit de juntas, eu coloquei bomba de óleo, duas válvulas, a vela, troquei os três parafusos do filtro centrífugo, mas não cobrei, tá? E o kit de juntas aqui, beleza? Deixa eu ver, só isso. Kit cilindro original Honda, que é o que está aqui, tá? Trocamos o kit cilindro por outro original Honda. Só o cilindro já está em 500 reais hoje em dia, então o orçamento fica um pouco caro mesmo. Olha o Motul 5000, o melhor. Ó, tudo saquinho Honda, tá vendo? Já vou explicar o que que é. Deixa eu só tirar aqui. Ó, as peças que foram trocadas está aqui, guardadinha. Para vocês verem. Eu gosto de guardar e entregar tudo na mão do cliente. Se ele quiser falar assim, ah, pode ficar para você, eu jogo no lixo, pega o cilindro para mim, que é a única coisa que importa. Senão ele pode levar embora. Então está aqui, ó, o saquinho, né, que vem o cilindro original. Está aqui, cilindro original colocado. Beleza. Isso aqui eu deixo para cá. Uma biela TXK. Uma biela TXK com pino e gaiola. Está aqui o saquinho do TXK, ó. Então, uma biela. Um rolamento 6203. Aqui foi uma válvula. Deixa eu ver. É, uma válvula de escape. Uma válvula de admissão, ó. Olha os códigos aqui, está tudo aqui, ó. Um kit de vedação. Aqui vem o o-ring da... Ah, não. Aqui está a válvula de escape. Aqui, válvula de admissão. E esses dois é daqui, ó. Esse aqui é o kit de vedação. Que vem esses dois pacotinhos dentro. E mais os o-rings do ponto do motor. Válvula de admissão, válvula de escape. VLNGK. Bomba de óleo original. Tá? Original, original. Comprado na Honda. Eu não compro isso aqui fora da Honda. Porque o risco de ser falsificado é muito grande. Agora vamos lá. Pessoal. Quanto vocês acham que o cara gastou pra fazer o motorzinho aí? Duas sacolinhas de peça e mais a minha mão de obra. Que eu falava pra vocês. Não é fácil fazer motor, não. Eu faço no capricho. No talentinho. Vocês acompanharam aí. A minha mão de obra. Eu cobrei, se eu não estou enganado. 450 reais. A gente foi buscar a moto. Mandou buscar a moto. Dele. Que estava quebrada. Não comparem preço. Porque aqui em São Paulo é tudo muito mais caro. Até mesmo o custo de vida. Por isso que a mão de obra é mais cara. 450 reais. É o preço da região inteira. É o preço. Não estou cobrando absurdo. Tá? Toda região cobra 400, 450. Tem gente que cobra 550 reais pra fazer um motor de 160. Eu cobro 450 e faço no maior capricho e dedicação. Tá vendo esses paninhos aqui? Paninho tudo novo que eu venho. Coloco aqui. Coloco todas as peças limpinhas. Vou lavando, batendo o ar. Quem conhece o meu trabalho sabe. Então tá aqui. De peça, ele tem 1.600 reais aqui. Gastou de peça 1.600 reais. Eu cobrei 450 de mão de obra. O orçamento dele no total deu 2.047 pra fazer um motor. Isso que ainda não teve grande coisa pra ser trocado. Não teve câmbio, não teve embreagem, não teve rolamento de vira brequim. Era um motor pouco rodado. Ele simplesmente ramelou no óleo e estragou biela e kit cilindro. E as válvulas que já estavam com desgaste. Deve ser por não ter regulado. Por isso que foi trocada as válvulas. Tá com desgaste aqui no topo. Fechou? É isso então, rapaziada. A motinha feita, o motor aí, ó. Daquele naipe no padrão. Peça genuína, filho. Esquece. Se você quer durabilidade, tá aqui, ó. Peça original e coisa boa. Não tem o que fazer. Eu não faço meia boca. Já falei pro dono. E o dono já veio ciente. Que é pra fazer o trampo que tem que fazer. Ou seja bem original ou seja bem preparado. Pra não ter o que falar depois. Pra ele pegar e rodar aí sem dor de cabeça. Fechou? Tamo junto. Até o próximo vídeo.